Você comentou ontem já para a gente que está para chegar entre amanhã e quinto, o que falta? Está certo? Enfim, tem nome? Pode falar nome? Bom, o que eu posso adiantar é um atleta que está jogando, está na Série B e até por isso um pouco do mistério, ele tem contrato, a gente está com a rescisão dele já apalavrada, ela deve sair amanhã pela manhã, e a nossa expectativa é que amanhã à tarde ele já desembarque aqui em Santa Cruz para assinatura de contrato e inscrição já para quinta-feira, se bobear ele joga a rodada agora do fim de semana em dois clubes. A gente teve o problema, até que muita imprensa questionou um pouco sobre a contusão do Carlos Henrique, mas acho que a zaga é um setor que a gente tem aí, o César Gaúcho teve uma recuperação mais acelerada do que o esperado, a gente tem aí o Caio Juan treinando muito bem, o Mancini treinando muito bem, temos o César, então é um setor que a gente está bem tranquilo e seguro. Então acho que desde o início a gente já vinha falando nessa ideia de trazer mais um meia, um atacante, um meia atacante, no caso agora a apresentação do Vitor e amanhã no Mais Tadar Quinta a apresentação é de atacante. É, eu acho que foi bem dentro do esperado, Kleber, eu acho que o jogo com o Gama a gente sabia que ia ser um jogo difícil, claro que respeitando todos os adversários, a própria imprensa, a própria repercussão do Gama, como você mesmo apontou, era muito grande, então existia essa expectativa, né? São dois clubes que fizeram bons investimentos para a disputa desse campeonato, Botafogo e Gama, então acho que o jogo começou bem mostrando isso, né? Os dois times apreensivos, com medo de errar, um jogo bem nervoso nos primeiros 30 minutos, mas eu acho que o Botafogo se portou muito bem, jogando fora de casa, soube pôr a bola no chão, acho que as duas melhores chances de gol da partida foram do Botafogo, claro que o Gama levou perigo uma ou duas vezes aí, com clara chance de gol contra o Botafogo, mas a equipe se portou bem, acho que tem muito a crescer ainda, chegada do Vitinho, de mais esse atacante, eu acho que vem a encorpar um pouco mais esse setor ofensivo, né? De meio e ataque, e acho que a gente tem muito a crescer na competição. Os resultados, no geral, não olhando só para a nossa chave, tiveram algumas surpresas, né? Por exemplo, o resultado do São Caetano, a gente sabe da força, do investimento do São Caetano, mas ganhar um jogo de estreia, de um placar tão elástico, e contra um adversário que sempre é difícil, que sempre demonstra muita qualidade, muita força de marcação, deixou a gente surpreso, né? Alguns jogos foram surpresos, mas acho que o campeonato vai ser muito bem isso aí, equilibrado, eu acho que o craque conseguiu dar um passo importante ganhando em seus domínios, eu acho que tenho certeza que muito desse campeonato, nessa primeira fase, vai ser decidido dentro de casa, acho que quem conseguir fazer valer em casa, dá um passo gigante para a classificação. Acho que, antes de mais nada, todos nós somos botafoguenses, né? E o mesmo desejo da torcida foi sempre o nosso desejo. Eu acho que o Botafogo teve duas participações na Série D, 2010 e 2013, e os erros que o Botafogo cometeu em 2010 e 2013, a gente procurou não cometer. Eu acho que 2010 foi a falta de investimento, a falta de planejamento, uma parceria desastrosa, que tentou ser corrigida tarde demais. Em 2013, a falta de um planejamento, de um tempo de preparação e de uma, vamos chamar de pré-temporada ou intertemporada de qualidade. Eu acho que, desde o início, a nossa proposta era não cometer esses dois erros, e isso acho que a diretoria cometeu. É claro que o futebol tem muito do imponderável, o futebol tem muito de um quê que não depende da ciência, né? O futebol não é uma ciência muito exata, né? Então, se vai dar certo, se vai dar liga, se vai subir, isso a gente não tem nem como prometer. Mas o que a gente prometeu, a gente cumpriu. Tá aí. Eu acho que o Botafogo tem um grupo, e o Vitor acabou de ser apresentado e falou isso muito bem. Eu acho que, se você pegar no papel o time do Botafogo, pegar no papel o time de qualquer time aí da Série B, da Série C, eu acho que o Botafogo tá bem, né? Tem elenco qualificado pra isso, tem uma estrutura forte, um estádio fantástico, e tem agora um programa de sócio-torcedor atrativo, né? R$ 39,90 por mês, você vê todos os jogos do Botafogo, independente do adversário, independente do campeonato, eu acho que isso é melhor do que a torcida sempre pedia. Então, é claro, não chega a ser uma cobrança, mas a gente tem a certeza e a expectativa de que a torcida compareça em bom número, né? A gente vê o Gama jogando fora de casa, porque Brasília não é em Gama, né? Quem conhece o Distrito Federal sabe que não é tão fácil assim, né? De domingo, o metrô em Brasília fecha às seis horas da tarde, e mesmo com toda a dificuldade, o Gama colocou 3 mil torcedores, mais de 3 mil torcedores, numa nega-rincha. Então, eu acho inadmissível o Botafogo estrear com toda essa expectativa, com todo esse investimento, e esperar aqui menos de 3, 4 mil pessoas. Eu acho que é hora da torcida sim comparecer, é hora da torcida empurrar o time. O Botafogo é muito forte jogando em casa, mas a grande parte dessa força vem da arquibancada. Eu acho que é muito difícil jogar aqui. Quando a torcida comparece e quando ela resolve fazer a diferença, ela faz em 2013 foi assim no Paulistão e em 2014 foi assim no Paulistão. A torcida mostrou a força dela. Então, a gente sabe que 6, 7, 8 mil botafoguenses aqui dentro vai com certeza fazer a diferença e fazer o Botafogo ir muito longe nessa competição e atingir o objetivo. O Botafogo é muito importante, mas a gente sabe que 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 a gente sabe que